Queridos devotos e devotas da Sérvia de Deus Benigna Cardoso da Silva, estamos aqui no Sinto Oitiz, próximo ao local onde Benigna vinha pegar água e onde foi barbaramente assassinada. Estamos preparando este local para a grande romaria que acontecerá no próximo dia 24 de outubro. Venha, participe conosco, divulgue esta boa notícia da futura beata Benigna Cardoso da Silva. Aguardamos a cada um de vocês.